O dia que era para ser apenas para entrega de medicamentos, transformou-se em uma grande brincadeira. Nos encontros realizados mensalmente pelo grupo de pertences e diabéticos, a equipe de saúde resolveu promover desta vez uma tarde diferenciada para a comunidade. A caráter e cheio de quitutes, uma típica festa de tradição junina foi realizada. A ideia foi aproximar o grupo e instigá-los a participar dos encontros mensais na comunidade. Nesse mês, com a festividade das festas juninas, a gente trouxe essa festa junina para eles estarem vindo, para eles estarem brincando com a gente e para a gente estar fazendo esse momento da entrega também, para eles estarem socializando, conhecendo mais as pessoas. E a ideia de aproximação parece ter dado certo. Os grupos que viam sendo pouco frequentados estão recebendo maior estímulo. De acordo com a equipe de saúde, com uma programação diferenciada, diferenciada, a participação da comunidade hipertensa e diabética tem sido maior nas orientações e no acompanhamento mensal. E desta vez, mesmo para quem já participa com frequência dos encontros, se surpreendeu com o evento. Ela tinha avisado que o remédio ia ser detalhe de uma festinha, mas não diz que era festa. Foi de mata. Em Balneário Rodosilvo, em torno de 200 pessoas são atendidas nas comunidades pelos grupos de hipertensos e diabéticos. Orientações, acompanhamento e medicamentos são entregues uma vez por mês em cada comunidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.